Nesta cama, peito sufocado, coração magoado Porto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco nas lembranças, momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela, quem sou eu? Quem chora por ela, quem sou eu? Quem morre de amor por ela, sou eu? Quem sonha por ela, quem sou eu? Quem sobe por ela, quem sou eu? Quem faz amor por ela, não sou eu? Esse é o dia, já foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Peito sufocado, coração magoado Porto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco nas lembranças, momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela, quem sou eu? Quem chora por ela, quem sou eu? Quem morre de amor por ela, sou eu? Quem sonha por ela, quem sou eu? Quem sobe por ela que sou eu Quem tem grande amor por ela sou eu Quem sonha por ela que sou eu Quem sobe por ela que sou eu Quem faz amor por ela sou eu A nossa casa é o mundo A nossa cama é o leito de um rio O nosso amor vagabundo, vagabundo, desafio O nosso amor vagabundo, vagabundo, desafio A nossa mesa é a beleza, nossa riqueza, a união O elo da natureza, da natureza e da razão O elo da natureza, da natureza e da razão Tempo virar, virou, sou gente bicho Nessa rede onde eu despicho, olhando o tempo passar Eu adormeço feito um passarinho Só acordo com carinho, meu amor, eu quero lidar Tempo virar, virou, sou gente bicho Nessa rede onde eu despicho, olhando o tempo passar Eu adormeço feito um passarinho Só acordo com carinho, meu amor, eu quero lidar Dá vontade de sorrir Dá vontade de chorar Dá vontade de não ir Dá vontade de ficar Só você me leve, eu vou Além do bem e do mal Tomar um banho de amor Nas águas dos tempos Tempo virar, virou, sou gente bicho Nessa rede onde eu despicho, olhando o tempo passar Eu adormeço feito um passarinho Só acordo com carinho, meu amor, eu quero lidar Dá vontade de sorrir Dá vontade de chorar Dá vontade de não ir Dá vontade de ficar Só você me leve, eu vou Além do bem e do mal Tomar um banho de amor Nas águas dos tempos Eu sempre quis Não deixe pra depois Tras de telas La, 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 la La, 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 la Vem me encarga, amor La, la, la La, la, la La, la, la Vem me encarga, amor Foi legal Você cresceu E traguei um dia Que não percebeu Agora você é Quase uma mulher Quero você Quero você Vem brincar de amor Eu não sou Só um sonhador Sei que você Penso na paz E eu sei que você Deixa nem dar-me mais Se você quer Eu sempre quis Não deixe pra depois Tras de telas La, 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 la La, la, la La, 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 la Vem me encarga, amor La, 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 la La, la, la La, la, la Vem me encarga, amor La, 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 la Vem me encarga, amor La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la Vem me encarga, amor Marcelo Augusto Mais uma festa jovem No Bolinha, no Bolinha Quero recomendar o Sardalina, minha senhora É um produto de há muito, mas de muito conhecido Aqui está em minhas mãos um potinho de Sardalina Não faz milagre Mas no dia a dia É realmente impressionante a sua eficiência Sardalina Para deixar sua pele cada dia melhor O clube do Bolinha sempre apresenta os melhores artistas Vou fazer um acordo com o pessoal do som aqui Na hora do papo aqui, controla o som pra mim um pouquinho Obrigado Nós apresentamos os grandes artistas do Brasil As melhores duplas Mas não se pode negar quando o sucesso parte de alguém Rael e Romário cantaram a fogo, paz na cama Aí vem um rapaz que foi o primeiro a lançar esta melodia Agora, recente Também regravada por Leandro e Leonardo Ele é de Brasília Excelente melodia Aí está o lançador da melodia Não aprendi a dizer adeus Juliano César Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas tem que aceitar E amores em vão São aves e verão E tem que me deixar Que seja então feliz Feliz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas deixou você ir Para imaginar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E amores em vão Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Eu sei guardar a minha dor Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Juliano, Juliano, Juliano César Mais um sucesso popular no Bolinha Em nome de Sardalina Voltamos já Bolinha Bolinha Está na hora De você entrar na linha Verão vivo Na Bandeirantes Neste sábado Dois jogos Ao vivo No Campeonato Brasileiro Para São Paulo e Minas Direto do Beira Rio Internacional de Porto Alegre E Palmeiras E para todo o Brasil Atlético Mineiro E Botafogo Uma rodada de clássicos Do Campeonato Brasileiro Com transmissão simultânea Da melhor equipe de esportes Da TV brasileira Neste sábado Quatro da tarde Estamos em nome de Creme Sardalina Seguindo com o show De sucesso Depois do sol Depois do banho Hidrate sua pele Com o tradicional Creme Sardalina Angelo Máximo É mais uma atração Do povo Alô, juventude Alô, juventude Encare com garra O peso da barra O tempo é escuro Mas sem solução Pra ter no futuro Um ponto seguro Precisa ter força Precisa ter raça Precisa ter amor No coração Pra frente Pra frente, pra frente Linda juventude Você é a esperança Do país Pra frente, pra frente Linda juventude E faz o futuro Muito mais feliz O Brasil é lindo O Brasil é nosso Não seja um fraco Não fuja do barco Eu sei que é cruel Remar contra a maré Porém acredito Que ainda tem jeito A felicidade É nosso direito A gente não pode Perder a fé Pra frente, pra frente Linda juventude Você é a esperança Do país Pra frente, pra frente Linda juventude E faz o futuro Muito mais feliz Pra frente, pra frente Linda juventude Você é a esperança Do país Da frente, pra frente Linda juventude A festa está no Guarujá hoje Obrigado, Angelo Márcio Atenção, acaba de chegar Daqui a pouquinho se apresenta Sérgio Reis Que beleza Está um grande nome nacional Acaba de chegar também João Mineiro e Marciano Vão agradar bastante Acaba de chegar a minha tia Coisa linda Minha tia Vocês vão ver o que a velhinha Vai aprontar aí Daí, maestro Também de trem Atrasado Do trabalho Nosso querido Ilha Borchá vai realizar Mais uma noite Nos mares do sol Dia 22 22 do corrente Aí está uma dupla Realmente de méritos Meninos bons Meninos mineiros Darlene e Leilson Mississude Quando posso esquecer De um mundo Se a todo instante Aqui comigo está Em mim guardado Na imaginação Ficou a canção E sempre lembrarei Em Mississim Que um dia conheci Recorda as tardes Que eu passei ali Olhando o rio Calma e sua ponte O sol do horizonte Sonhos de verão Me insistir Lembro de você No lugar tão lindo Onde eu vei De voltar e voltarei Ali um dia outra vez Me insistir Ouvi a mão Bate forte o coração Mississim Mississim É o mar Não Que da gente Dança Sente que a saudade Vem e só estou Pego a guitarra E toco rock'n'roll Mas tem um som Mas tem um som É tão bonito E não E não Sua beleza Em você Só do que eu tirei Mississim 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 Ouvi a mão Mississim 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 Muitos talentos dos garotos Tarley Júnior e Neilson, gente de Minas Gerais, vamos aplaudir, vamos aplaudir mais uma vez, excelente a dupla, diz aí meu maestro. Muitos talentos dos garotos Tarley Júnior e Neilson, gente de Minas Gerais, vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir. Ela é uma grande artista e um homem que já partiu e que fazia estas festas maravilhosas, nosso carinho para o Chacrinha, nossa saudade, aí está uma representante fantástica do seu elenco, Rita Catilac. Muitos talentos dos garotos Tarley Júnior e Neilson, gente de Minas Gerais, vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir. Música 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 A grande festa do Brasil Clube do Bolinha, na praia danseada, parabéns Rita, muita festa, hoje às 21 horas, show de rock, a partir da minha noite, grande final da garota verão, aqui nesse local. Música Parabéns ao Luciano do Vale, essa estrutura toda, a rede bandeirante, é o Guarujá mostrando ao Brasil, uma festa popular, o ídolo não morreu. Aí estão as melodinhas do grande ídolo mundial, um grande artista brasileiro, o Jerry Adriani. Música 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 Jerry Adriani é mais um grande, um grande artista popular, Clube do Bolinha no Verão Vivo. Valéria, excelente dupla do Bolinha 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 Será que é tão difícil de entender? Quanto cheiro de ceja, chega e me vença Nem assim eu sei dizer não Ai, amor, qualquer cheiro Tome no meu peito, vem ouvir o meu coração Mas assim você vai viver Acontece, mas assim você vai viver Minerias que festa bonita de Minas Gerais aqui no Guarujá Excelente música, muito sucesso nesse 92 Depois do sol, depois do banho Hidrate sua pele com o tradicional creme Sardalina A festa em nome de Sardalina prossegue Os Samboras Eu conheci uma garota da cidade Num campeonato de uma festa de vião Fui chegando de mansinho ao seu lado Orgulhosa, não me deu muita atenção Falei pra ela que eu vim para o rodeio Com meu cavalo, mangalar a razão Bem disposto a ganhar esse torneio E o desafio de conquistar seu coração Ei, 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 ei Ei, 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 ei E de repente um sorriso me brotar Uma proposta ela veio me fazer Tudo bem se você ganhar um prêmio Eu farei companhia pra você E hoje vivo na beleza do meu campo Com a mulher, meu amor, minha paixão Agradeço a Virgem Maria E ao meu cavalo que me fez um campeão Sou um calvóio apaixonado por você Sou um calvóio apaixonado por você Ei, 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 ei Oh, Sambora! Bem cavalo bom O clube do Bolinha Atrás de uma das mais importantes dobras do Brasil Aí está o sucesso de João Mineiro E Marciano Cama dividida Marciano lindo Pra não pensar de você Eu passo o dia a fazer Coisas que você nem sabe Vivo tentando esquecer O que me faz ao te ver Ficar tão pouco à vontade Um saio bem cedo pra rua E a lembrança continua De onde o sonho terminou Pra não pensar em você Eu quase chego a querer Que não exista o amor Você entrou no meu caminho Como o sol que vem cedinho Vem pra iluminar a vida E quando eu ligo a TV Na imagem vejo você Minha estrela preferida Você me leva à loucura É um mal que não tem cura Essa mania de te ver Nada me faz que eu te esqueça Só me cortando a cabeça Pra não pensar em você Pra não pensar em você Eu já cheguei Eu já cheguei a beber Sem ter nenhuma vontade Mudei meu jeito de ser Fiz meu foro pra aprender A conviver com a saudade Sinto no ar teu perfume Tudo me causa ciúme Por mais que alguém ameaça Pra não pensar em você Eu quase chego a querer Morrer pra não mais te amar Você entrou no meu caminho Como o sol que vem cedinho Vem pra iluminar a vida E quando eu ligo a TV Na imagem vejo você Minha estrela preferida Você me leva à loucura É um mal que não tem cura Essa mania de te ver Nada me faz que eu te esqueça Só me cortando a cabeça Pra não pensar em você Que bonitão Eu tenho a impressão Que eu fiz uma inversão Aí no visão Vai, 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 vai Veja só Eu anunciei esta música Com o nome de Cama Dividida O nome dela é Não Consigo Esquecer Esta Mulher Eu não pensava em você Né? Não Consigo Esquecer Minha Mulher Não é verdade? Então Agora Agora que vem a Cama Dividida Pois Então Agora Interessante Nós lançamos estas duas músicas No meu programa Não é? Faz o que? Uns dois meses Qual o maior sucesso hoje? A Cama Dividida ou a Mulher? É Não Consigo Esquecer Minha Mulher Tá melhor que a Cama Dividida? Olha Vamos ver a reação aí Vamos lá João Mineiro e Marciano Meu Deus Eu fiz de tudo pra viver com ela E de repente o amor saiu pela janela E dói demais ver tudo fora do lugar Amei, amei do jeito de quem ama a própria vida E hoje vejo nossa cama dividida E a solidão de malas prontas pra voltar Meu Deus Essa mulher não sabe o mal que ela me fez Abriu a porta e foi embora de uma vez Sem me dizer uma palavra Pra um adeus Meu Deus Tô te pedindo me dê forças nessa hora Tô em pedaços e mais nada me consola Vejo a tristeza que se encontra nos olhos meus Perdão eu já pedi mas não valeu Tentei falar de amor mas foi em vão Pedir pra ela voltar dos braços meus Mas ela simplesmente disse não Me diz o que fazer se esse amor Virou obsessão e não tem cura Se a solidão voltar eu sei que vai Me levar a loucura Meu Deus Essa mulher não sabe o mal que ela me fez Abriu a porta e foi embora de uma vez Sem me dizer uma palavra Um adeus Meu Deus Tô te pedindo me dê forças nessa hora Tô em pedaços e mais nada me consola Vejo a tristeza que se encontra nos olhos meus Perdão eu já pedi mas não valeu Tentei falar de amor mas foi em vão Pedir pra ela voltar dos braços meus Mas ela simplesmente disse não Me diz o que fazer se esse amor De obsessão e não tem cura Se a solidão voltar eu sei que vai Me levar a loucura João Mineiro e Marciano É a festa do Brasil do Clube do Bolinha do Guarujá Clube do Bolinha no verão vivo Até o início da noite hein gente E tem nível muito bom aqui Aqui tem paraibanos, pernambucanos, cariocas Há duplas até de cidades que não tem nem praia hein Como Campo Grande lá em Mato Grosso e Brasília Todo mundo querendo chegar no Brasil Open E depois no Mundial O Mundial começa dia 18 de fevereiro Aqui mesmo o Mundial vai ter 24 duplas É o sexto Mundial realizado aqui no Rio de Janeiro Agora enquanto o vôlei de praia faz a festa aqui no Rio Desde o início do verão lá no sul O esporte de praia é outro hein Com o mar revolto, chuva e frio As emoções no último final de semana nesta praia gaúcha Foram na areia Numa pista de 700 metros de extensão Com muitos obstáculos 36 pilotos de 5 estados brasileiros Disputaram a primeira etapa do Supercross de praia Andar em pista de areia Abaixo de chuva não é nada fácil Os pilotos que o digam Veira de pá é Supercross É algo de muito técnico Muito técnico e realmente é espetacular O cara tem que ter técnica e a largada é fundamental Cada volta você encontra a pista totalmente diferente Então você tem que ter muita cautela E não cair Depois de muitas decolagens Voos e aterrissagens 16 pilotos se classificaram pra bateria final O domínio do Supercross no Brasil está na região sul do país Dos 16 pilotos que estão alinhando pra bateria final Oito defendem Santa Catarina ou o Rio Grande do Sul Os quatro primeiros colocados Três foram de Santa Catarina e um do Rio Grande do Sul Com a vitória Cássio Garcia começou na frente o brasileiro do Supercross de praia O japonês Eduardo Sasaki da moto 89 Que corre por São Paulo Ficou pra trás Mas deu seu chozinho particular Teve piloto que saiu mais cedo da prova E foi pra arquibancada animar a galera É que meus adversários estão muito fracos Eu só corro pra fora Mas aqui tá muito fraco Ele é o Baga É o Baga É o último Então tem que torcer com a galera Isso aqui tá uma loucura É a hora de você entrar na linha Está retornando o clube do Bolinha em nome de Sardalina Com o chupo de suja do Bolinha Eu abraço a TV Paranaíba, canal Cléance e Uberlândia A gente precisa voltar a TV Paranaíba, canal Cléance e Uberlândia A gente precisa voltar a TV outra vez E aí A gente precisa voltar a TV Paranaíba, canal Cléance e Uberlândia A gente precisa voltar a TV Paranaíba, canal Cléance e Uberlândia A gente precisa voltar a TV Paranaíba, canal Cléance e Uberlândia E aí Eu hoje acordei procurando você de manhã Fiquei na saudade de um beijo cheirando a maçã Me bateu uma saudade que eu não pude controlar Me perdoa se eu voltei a telefonar O amor não se briga, eu preciso dizer Que de noite no quarto é ruim sem você Mas é bom pra nós dois te prometo se ver outra vez É bom pra nós dois separados assim Se juramos amor pra você e pra mim Nosso orgulho é o culpado de tudo que a vida nos fez O amor não se briga, eu preciso dizer Que de noite no quarto é ruim sem você Mas é bom pra nós dois te prometo se ver outra vez É bom pra nós dois separados assim Se juramos amor pra você e pra mim Nosso orgulho é o culpado de tudo que a vida nos fez São redes de Redi É a festa do Bolinha Em nome de Sardalina Na praia da Enciada do Guarujá Perdeu o juiz e a razão Meu grande abraço para a equipe do Luciano do Vale O Eli Coimbra, grande amigo de sempre Representando toda a equipe de esportes na Bandeirante Atenção, iremos até as 16 horas daqui São Paulo, mais Belo Horizonte Assistem Palmeiras Internacional de Porto Alegre O restante do Brasil O jogo do Botafogo no Rio de Janeiro É o campeonato brasileiro na Bandeirante Uma das mais importantes cantoras do Brasil A batalha canta com Cláudia Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Com essa nuvem branca essa gente não sabe aonde vai E poderá dizer o caminho certo é você, meu pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor Olho pro céu e sinto um grande fé no meu salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Em casa em cima eu vejo o olhar perdido de um irmão Enfusado mesmo vem nessa direção, caminhando vem É meu desejo ver aumentando sempre essa profissão É meu desejo ver aumentando sempre essa profissão Para que nós nos cansem na mesma voz essa oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, oh, Jesus Cristo, oh, Jesus Cristo, eu estou aqui Um privilégio ter Cláudia em qualquer programa Uma das mais importantes vozes do Brasil E está em grande fase, agora empresariada pelo Waldemar Muito sucesso, muita sorte, Cláudia Muito obrigada, é uma emoção grande poder voltar essa música Aplausos, muitos aplausos Cantar essa música para o povo brasileiro, muito obrigada Sucesso, Cláudia, viz aí, mestre Não tem nada, não, não tem nada, não O clube do Bolinha estará nos dias 18, 19, 20 e 21 de maio Numa das maiores exposições arco-precuárias do Brasil Em Goiânia, quatro dias de festa do Bolinha Em Goiânia, dias 18, 19, 20 e 21 Festa com 40 artistas da equipe do Bolinha E segue a nossa bonita, vem cá, Jair Está uma cantora bonita, maravilhosa Ex-aeromoça, ela quer dizer o que é que eu faço agora Vai, Serginho Um dia eu vi você chegar Feito um sonho lindo Tomando todos os espaços O que é que eu digo Sempre que eu me acarifico ao ligar ao vivo Agora o que é eu faço, o que é eu digo Beleza, apresentação de Jair Quando eu te vejo, chego a estremecer Só de pensar ou enlouquecer Quando eu te toco e falo coisas de amor Sinto o mundo inteiro parar Sei que tudo isso é um sonho bom Quando o meu corpo entra em você Então tua boca me morte Que eu grito Quero mais, quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Me dá que uma noite não basta com você Quero mais, quero mais, quero mais Quero mais Quero mais Me dá que sem paixão eu não vivo E com você quero mais Quero mais, quero mais Com você quero mais Quando tá comigo tudo tem a ver Bem dormindo eu consigo te esquecer Fico esperando o dia inteiro passar Torço para a noite chegar Tento escapar pra longe de você Mas não resisto a esse novo amor Você me sorri, me provoca, me pede Quero mais, quero mais Quero mais Quero mais Me dá que uma noite não basta com você Quero mais, quero mais, quero mais Quero mais Quero mais Me dá que sem paixão eu não vivo E com você quero mais, quero mais, quero mais Com você quero mais Quero mais Quero mais Me dá que uma noite não basta com você Quero mais, quero mais, quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Me dá que sem paixão eu não vivo E com você quero mais, quero mais, quero mais Quero mais Quero mais Quero mais E daqui uma noite não basta com você, quero mais, quero mais, quero mais Quero mais, quero mais É sem dúvida o fenômeno, polegar sempre Mais um, mais um, é mesmo Serginho, vamos repetir pra eles, vamos lá Essa música está estourada, se tiver condições, manda ver Vamos ver, vamos repetir o polegar, porque a moçada quer mais Já que essa música está nas paradas, vamos lá A hora que tiver condições, salta lá Quero mais, quero mais, polegar é a festa do Guarujá Quando eu te vejo cheio de tremecer Só de pensar, vou enlouquecer Quando sobe, falo coisas de amor Quanto tempo eu esperei e fiquei sozinho Quanto tempo eu esperava pelo nosso amor Por você fazia tudo Fui seu protetor escudo Eu que lhe comportava nas horas de dor Eu que sempre acreditava nos teus sentimentos Fique tão apaixonado Me deixei levar Eu estava convencido Que não era só um amigo E morrendo de você com o outro Não pude acreditar Quanto tempo do meu tempo Joguei fora Pois você não deu valor Pisou na bola Eu pensava ser sua vida E sorriu de fora Mas saiba que você menina Pisou na bola Quanto tempo do meu tempo Joguei fora Pois você não deu valor Pois você não deu valor Pisou na bola Eu pensava ser sua vida E sorriu de fora Mas saiba que você menina Pisou na bola Mas saiba que você menina Pisou na bola Mas saiba que você menina Pisou na bola Ei, Sergião Damado! Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passa Levo uma alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Padrugada de sereno Morro no meu chanel Já passei no janeiro Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurada A gléria do moçante Lobo da estrada Fera no monte Lobo apaixonado Mas o viajante Minha vida é em maldia A gléria do brilhão Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o chapado Vai ver o caminhão Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Madrugada de sereno Morro no meu chapéu Já passei no janeiro Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurada A gléria do moçante Lobo da estrada Fera no monte Lobo apaixonado Mas o viajante Minha vida é em maldia Minha vida é em maldia Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o chapado Vai ver o caminhão Minha vida é segurada A gléria do moçante Lobo da estrada Fera no monte Lobo apaixonado Mas o viajante Minha vida é em maldia Minha vida é em maldia Minha vida é em maldia Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o chapado Vai ver o caminhão Cada palco dessa estrada Eu conheço bem Sérgio Rey Sérgio Rey Sérgio Pedro Esse Pedro é uma parada Para Pedro, Pedro Para, para Pedro Pedro, para Pedro Para, para Pedro Para, Pedro É o Pedro lá no canto Vivo esperando a namorar Para Pedro, Pedro Para, Pedro Para, Pedro Para, Pedro Para, Pedro Para, Pedro Para, Pedro Quando foi lá pelas tantas Que a farras Que a farra estava animada Apagaram o lampião E a bagunça foi formada As velhas se revoltaram Pedroca não é de nada E o negro brigou mais grande É uma peleada Para, Pedro 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 Foi dançar um choque com uma velha apaixonada Soquei o velho da velha e a voz já foi colocada Pedro correu pelos fundos, entrou numa porta errada Mas não irá levar um susto, ainda vão desesperar Para Pedro, Pedro, para, para Pedro, Pedro, para Pedro, para, para Pedro, para, Pedro, para Velha a voz já tá no Pedro, velho do Pedro, agar Para Pedro, Pedro, para, para Pedro, Pedro, para E assim foi a noite inteira até o fim da madrugada Para Pedro, Pedro, para, para Pedro, Pedro, para Pedro, para, para Pedro, para Pedro, para Pedro, para Um bom dia pra vocês! Para Pedro, para Pedro, para Pedro, para Pedro, para Todo o Brasil que está curtindo aqui, tomando bolinha, nosso carinho! Tchau, gente! Sérgio Rey! Obrigado! Obrigado, Sérgio! Obrigado!